Música Foi encerrado nesta terça-feira o ciclo de debates sobre direito eleitoral promovido pela Procuradoria da Alerje em parceria com a Advocacia Geral da União Representantes do Ministério Público, Tribunais Eleitorais e demais órgãos do Poder Público discutiram aspectos legais do processo eleitoral, em especial sobre as permissões e vedações aos agentes públicos Ao compor o primeiro painel do dia sobre publicidade institucional no ano eleitoral a coordenadora nacional da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Vânia Aieta destacou que as permissões e vedações demandam uma análise complexa e subjetiva, com interpretações diversas No entanto, ela reforçou que alguns pontos definem bem o que é e o que não é permitido como o fato de a propaganda ter sempre a finalidade informativa e os limites de gastos impostos pela lei das eleições, que foram ampliados recentemente Tem que se tomar muito cuidado porque existe a questão da impessoalidade Existe o problema do desvio da finalidade nas questões da propaganda institucional Nós temos que ter um cuidado muito grande porque isso não quer dizer que o prefeito não possa aparecer na propaganda, não quer dizer que as coisas não possam ser mostradas, divulgadas Até porque o princípio da publicidade, de certa forma, faz com que isso seja, de certa maneira, até uma obrigação do governante Mas há modos e modos de que isso seja feito, não é? Eu creio que as últimas alterações possibilitaram, de certa forma, até uma certa benesse para os municípios Caso eles queiram alargar essa questão da propaganda institucional E aí gera, por parte também do Ministério Público, dos órgãos de fiscalização maiores atenções em relação a eventuais cometimentos ilícitos O segundo ciclo de debates tratou do uso abusivo de bens materiais e serviços públicos De acordo com o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Fernando Cabral Filho As condutas vedadas nesses casos não são tão objetivas No entanto, o TSE já definiu algumas regras importantes Principalmente quanto à cessão de uso de bens e ao emprego de servidores de forma abusiva São questões objetivas, traçadas pelo artigo 73 da lei, mas, como nós vimos na exposição, nem tanto Porque é preciso que a justiça eleitoral avalie a potencialidade Não a potencialidade, mas, no mínimo, o potencial de lesividade dessas condutas Não se pode interromper os serviços públicos Devem ser locais acessíveis não somente àqueles que estejam no exercício de mandato Mas a todos os outros candidatos e candidatas que estejam ali disputando pleito E não há impedimento para que servidores e servidoras Elas se engajem, por assim desejarem, na campanha de determinado candidato ou candidata Porém, não se pode, durante o seu tempo de serviço, praticar atos de campanha E, tampouco, nos seus locais de realização de trabalho O terceiro e o quarto painel dividiram a última mesa do dia Abordando liberdade de expressão e as condutas vedadas aos agentes públicos nas eleições Segundo o ex-ministro do TSE, José Eduardo Alckmin, apesar de ser um direito fundamental A liberdade de expressão não é um direito absoluto E é importante que os agentes públicos se atentem quanto à impessoalidade E as notícias mentirosas possivelmente compartilhadas Claro que o direito de ter liberdade de expressão é quase que absoluto Mas quase não absoluto Então, quando envolve mentiras, envolve fake news, envolve fatos que sejam falsos E denigram a imagem do adversário Esses não são admitidos E aí, todos têm que tomar cuidado Principalmente os agentes públicos Porque eles têm uma liberdade muito contida Nas suas manifestações enquanto no exercício da função Porque deve timbrar pela impessoalidade e pela não autopromoção dessas manifestações A juíza substituta do TRE de São Paulo, Daniela Galvão Também pontuou a importância da impessoalidade nas ações públicas E lembrou que as condutas vedadas são restritas às legislações O que não está listado como conduta vedada não é conduta vedada Obviamente que pode se configurar improbidade administrativa Pode configurar algum ilícito criminal Mas as condutas que estão na legislação são restritas Então, aquelas ali são consideradas como condutas vedadas E a dificuldade, quando nós falamos da ALERJ como instituição Fazer a divulgação dos feitos dos mandatários É justamente obedecer os limites legais A impessoalidade, a transparência Sem enaltecimento desses deputados Que eventualmente, hoje, pré-candidatos Ou que eventualmente sejam candidatos Para que não haja um desequilíbrio no pleito que se avizinha O procurador-geral da ALERJ fez um balanço positivo dos dois dias de evento E ressaltou a importância de debates como esses dentro da casa legislativa Para trazer mais conhecimento e aproximar cada vez mais o parlamento Do direito eleitoral, fundamental para o exercício da democracia plena Eu costumo dizer que esse evento quebra barreiras, quebra paradigmas Por dois motivos Primeiro, porque a gente traz a justiça eleitoral aqui para dentro da casa Falando com muita proximidade ao seu público-alvo O que eu digo? Aqueles que frequentam a justiça eleitoral pedindo registro de candidatura Entrando vez ou outra com as ações Então a gente aproxima dois públicos de modo institucional Para que todos os dois públicos, aquele que recebe as normas E aquele que executa as normas Conheçam as posições que são tratadas naquele ambiente E também porque a gente traz aqui para a ALERJ instituições de grande peso A gente traz aqui para dentro da nossa casa Pessoas que nunca frequentaram a casa A gente aproxima a comunicação A gente quebra paradigmas E a gente permite desmistificar muita coisa Música 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 Música